Hoje, no nosso curso de férias, veremos o sétimo e o décimo mandamento. Eles preceituam que não se deve roubar nem cobiçar os bens alheios. Para tal, ilustraremos tais princípios com quatro teatros. O primeiro é sobre um roubo na Idade Média. Que belo negócio! Eu, achando que não conseguiria vender nada na feira, consegui vender tudo! Ah, mas como poderia me esquecer? Certamente foi Nossa Senhora quem me ajudou. Hoje, logo cedo, pedi a ela que me auxiliasse na venda das mercadorias e prometi rezar uma salve rainha para agradecê-la. Como ela é boa! 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 Um saco de moedas? Será que é um presente de Nossa Senhora? Não. Creio que alguém deve-se ter esquecido dele, aqui enquanto rezava. Mas, meu Deus! E agora, o que fazer? Se saio pela rua anunciando que encontrei um saco cheio de ouro e estou à procura do dono, com certeza não faltará quem se apresente para recebê-lo. Mas também não o posso deixar aqui. Então, o que fazer? Já sei! Eu vou guardá-lo em minha casa. E com muito cuidado. Como foi que eu perdi o dinheiro? Sem ele, não vou conseguir pagar os empregados, comprar sementes. Eu estou perdido. Oh! Oh! Será que é o meu dinheiro? Tomara que seja! Nossa Senhora do Bom Remédio, rogai por nós! Tem alguém aí? Tem alguém aí? Que eu perdi na igreja, quando agradeci a Nossa Senhora o fato de ter conseguido vender todas as verduras. Ah, o senhor é verdureiro. E quantas moedas o senhor perdeu? Senhor, eu perdi uma fortuna. Uma fortuna de cinco moedas. Com as quais, compraria semente, adubos, ferramentas. Forta, é suficiente. O dinheiro deve ser realmente do senhor. Aqui estão. Senhor, eu não sei como lhe agradecer. As suas orações são suficientes. Até mais. E que Deus o acompanhe. Muito obrigado, senhor. Meu Deus, como é bom haver pessoas justas e honestas como esse homem. Como é admirável. Pensando bem, acho que este homem é mais digno destas moedas do que eu. Pois, sua atitude foi tão cavaleiresca, que ele sim, merece mais a elas do que eu. Senhor. O senhor é por aqui de novo. Não me venha dizer que voltou a perder as suas moedas. Não, meu bom amigo. Eu vim para entregar de novo esse saco de moedas ao senhor. Pois, sua atitude foi tão cavaleiresca, que o senhor é mais digno delas do que eu. O senhor é muito gentil. Mas eu não vou aceitá-las. Deus me livre que em minha casa entre um bem alheio. Mas eu quero dar ao senhor. Não, não. Não vou aceitá-las. Em toda a minha vida, primei e cuidei. Para que em meus negócios nunca entrasse dinheiro injusto. E hoje não vai acontecer isso. Até mais. Por favor. É um presente. Não faça desfeita. Nossa, nunca pensei que ser generoso era tão difícil. Já sei. Ele não terá como recusar. Escuta aqui, meu amigo. Muito obrigado. Pega, madrão. Pega, madrão. Pega, madrão. Pega, madrão. Como pode, seu madrão, miserável? Não fiz nada. Pode, eu faço esse ano e estou honesto? Eu não fiz nada. Eu sou inocente. Ladrão. Engraçado. Todo ladrão se julga inocente. Vamos. Não fiz nada. Eu sou inocente. Depressa. Eu não comprei nada. Eu sou inocente. Diga-nos o senhor, então. O que foi que ele roubou? Isso. Diga-nos o senhor. Meus caros amigos, este homem roubou-me algo muito mais superior e importante do que um bem material. E ele queria-me roubar a honra. Explico-me. Encontrei este dinheiro na igreja. E querendo devolvê-lo, fiz uma placa para descobrir quem era o dono. Acontece que este é o dono das moedas. Mas eu não quis aceitá-las. E além do mais, jogou o saco dentro da minha casa. Onde já se viu uma coisa dessas? Viram como eu sou inocente? Amigos, nunca vi uma cena de tanta generosidade e honestidade. Como é bom haver pessoas honradas como os senhores. Mas, para solucionar este caso, é melhor que o dinheiro fique com o senhor. Ademais, proponho que todos venham à minha casa para assegurarmos e mantermos esta amizade aqui começada com tanta generosidade e amor de Deus. Quanto esplendor, quanta candura, quanta honestidade neste fato que acabamos de ver? Ele ilustra uma sociedade que cumpria na perfeição o sétimo e o décimo mandamento.